A gente falou bastante sobre esse assunto aqui no Balanço Geral, nas últimas semanas, a revitalização do Centro Histórico da Capital. E agora tem novidades sobre o assunto, Paulo Miller vai trazer. Enfim, né, avançou essa história, criou uma polêmica, né, Paulo? Tem polêmica sim, viu, Polito? Mas antes de a gente falar dessa polêmica, vamos falar da notícia boa, né, porque finalmente foi lançado o edital de licitação dessa obra, né, Polito? Uma obra bastante esperada, principalmente pelos comerciantes ali do entorno da Praça 15, de todo o leste ali do Centro Histórico, porque é uma região que historicamente foi abandonada. Então, ao longo dos anos, muitos comércios acabaram fechando por ali justamente porque não tem condições de segurança, não tem condições de infraestrutura de poder manter os negócios e até atrair as pessoas ali para esse local. Então, agora tem esse projeto, tem essa licitação lançada, foi lançada ontem, inclusive, pela Prefeitura de Florianópolis. Valor aí máximo que a Prefeitura pretende pagar por essa obra aí em torno de 7 milhões e 100 mil reais. Claro que a Prefeitura quer buscar um preço muito menor, vai depender das propostas que chegarem até o dia 2 de setembro, que é o prazo máximo para as empresas interessadas em executarem esses serviços apresentarem aí essas propostas para esse edital. Então, tem toda uma questão de humanização que vai ser feita ali, de infraestrutura, e daí tem a polêmica, né, porque ali no entorno da Praça 15 a gente sabe que tem aqueles paralelepípedos e muitos historiadores defendem que eles sejam mantidos por ali justamente por ser histórico, né, faz parte da história de Florianópolis. O que a Secretaria de Infraestrutura aqui da capital falou? Que 50% do pavimento desses paralelepípedos, eles vão permanecer ali, então não vão ser trocados por pavers. Ou a outra parte ali vai ser necessária justamente trocar por paver para poder circular os veículos, né, então onde o veículo vai passar ali, as rodas vão passar, ali vai ter paver, no restante vai ser mantido. Mas então, tirando essa polêmica, né, Polito, tem essa boa notícia aí, a gente espera que a obra realmente ande e que as empresas apresentem aí as propostas até o dia 2 de setembro. Polito.